bora olá pessoal, tudo bem com vocês? então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito, muito muito, muito especial como vocês viram no título, hoje o vídeo de hoje vai ser de mim, não calma não sei como vocês viram no título, o vídeo de hoje vai ser sobre os meus 5 filmes favoritos, top 5 dos meus filmes favoritos, e sem mais moras, vamos lá bom então pessoal, este vídeo aqui é um vídeo que vocês já andam a pedir-me há muito, muito tempo então, finalmente, hoje cá estou eu com os meus 5 filmes favoritos e bora lá bom, em 5º lugar nós temos a Coraline sim, vamos começar com um filme de animação que é assim, mais soft só que não a Coraline é um filme de animação mas não se deixem levar por essa história de ai, os filmes de animação são para criancinhas eu sei o que a sério, a Coraline é um dos melhores filmes que eu já vi porque é um filme muito diferente percebem? ele não segue essa regra assim vai, esse boato que diz que as coisas de animação são para criancinhas não, o filme da Coraline não tem uma idade, percebem? eu acho que uma criancinha pequenina vê aquele filme e fica assustada porque se nós ficamos se adultos ficam assustados com aquele filme eu não sei, sabem? a Coraline tem uma história muito interessante e que eu adoro muito eu já vi o filme várias vezes adoro muito gosto muito daquela parte dela ser uma menina não é? que representa girl power essas coisas gosto muito da história também todo aquele terror aquele mistério gosto muito mesmo da Coraline comenta aí em baixo se já viste o filme da Coraline tá? e se ainda não viste, vê vais ficar com portadelos à noite mas passa ao fim de uns dias ou semanas ou meses ou anos ou nunca chega a passar como aconteceu comigo mas assim pessoal e eu estou falando do filme mas o livro o livro, meu Deus o livro da Coraline é muito melhor que o filme o filme já é bom o livro é incrível é muito mais complexo aprofunda muito mais na história os sentimentos de suspense e terror são muito mais explorados portanto, se viste o filme e se gostaste não podes esquecer de ler o livro tá? eu li e sério é incrível bom, em quarto lugar o meu filme favorito é o Interstellar sim, o Interstellar é um filme que se não conheces é um filme de ficção científica de 2014 se eu não me engano eu gosto muito, muito, muito mesmo de ver filmes não é bem ficção científica sabem? não é tipo ficção científica daqueles filmes assim um pouco, sei absurdos opa, não é absurdos mas é aquela ficção científica que é a mesma ficção científica percebem? pronto, acho que me fiz a entender não sei eu gosto muito de ver filmes que tenham a ver com o espaço mas que sejam aquelas histórias assim realistas de coisas que supostamente seriam possíveis e eu acho o Interstellar é um filme incrível espetacular perfeito não sei todo o ambiente para já que o filme é enorme eu adoro filmes enormes porque nós mergulhamos muito dentro daquele universo acho a história da relação pai e filha sem dar muitos assim muitos spoilers acho a relação pai e filha incrível eu já vi muitos filmes de espaços assim que tem a ver com a astronomia depois do Interstellar mas nenhum superou a banda sonora é incrível do Interstellar a história é incrível o Interstellar é um filme que eu gosto mesmo muito e que eu fui ver ao cinema e eu passei-me quando saí do cinema foi há 4 anos portanto eu tinha na altura 11 anos quando eu vi o filme meu Deus o tempo realmente passa a correr eu tinha 11 anos quando vi o Interstellar meu Deus recomendo muito a que vocês vejam o Interstellar porque também fala muito daquele assunto dos humanos estarem a dar cabo da Terra pronto vejam o filme porque o filme é muito bom mesmo bom então pessoal o meu terceiro o meu terceiro filme favorito é com certeza já tinha falado no outro vídeo aliás o Romeo e Julieta vocês não têm noção eu descobri esse filme há pouco tempo há mais ou menos sei lá uns meses foi mais ou menos em Março que eu descobri esse filme quer dizer já tinha ouvido falar do filme mas eu só vi o filme em Março e meu Deus eu fiquei obcecada eu amo muito o filme Romeo e Julieta muito 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 mesmo não sei é o filme de 1996 tá porque já fizeram outras versões acho que fizeram uma versão em 2013 uma coisa assim mas a versão que eu gosto mesmo muito é de 1996 vocês sabem que eu sou muito apaixonada pelos 90's por essa época há anos 80 90 2000 e esse filme é incrível porque ele é uma adaptação da história do Romeo e Julieta não é de Shakespeare é uma adaptação feita para os dias de hoje eles pegaram na história não é e transformaram-na para os dias de hoje e é incrível está feito de uma maneira muito boa está muito bem adaptado mesmo os atores os atores sei lá o filme está incrível mesmo eu gosto muito mesmo desse filme já vi umas 4 ou 5 vezes sem exagerar e gosto mesmo muito detalhe eu tinha vos falado disto no outro vídeo e pronto é verdade eu tenho uma blusa do Romeo e Julieta olha e estou a usá-la aqui para o vídeo não é olhem só atrás esperem calma olhem só aqui atrás ai meu Deus eu gosto tanto desta blusa acho que é a minha blusa favorita de todos o sempre bom então pessoal passando agora para o meu segundo filme favorito óbvio que tinha de ser óbvio 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 que o meu filme favorito tinha de ser o Mamma Mia é verdade quem é que não gosta do Mamma Mia para já não dizer que o filme é perfeito não é tanto 1 como 2 eu não separei aqui podia ter separado assim entre os 2 eu não consigo escolher entre o primeiro e o segundo porque o primeiro vai ser sempre o Mamma Mia não é vai ser sempre o Mamma Mia mas este verão eu fui ver ao cinema o segundo filme eu até gravei um vlog e a série o filme é incrível o segundo filme é perfeito e quando eu saí do cinema eu disse ó meu Deus o segundo filme é muito melhor que o primeiro mas agora revendo o primeiro e vendo o segundo a seguir opa não dá para escolher percebe eles completam-se um com o outro não dá para dizer qual é que é melhor e ainda por cima o que torna o Mamma Mia perfeito para além dos atores para além da história é o facto que as músicas são todas do Zaba sim o Zaba o Zaba são a minha aba a minha aba o Zaba são a minha banda favorita todo sempre eu amo muito o Zaba todas as canções sei as músicas a decor e sei lá o Mamma Mia é uma coisa perfeita porque pegaram nas músicas do Zaba e criaram uma história e criaram um filme porque realmente eles têm músicas para todas as ocasiões todas de vida todas e o Mamma Mia é um filme espetacular que eu amo mesmo muito tanto o 1 como o 2 são perfeitos bom pessoal e chegamos ao top 1 ao cimo dos cimos ao cimo da montanha o meu filme favorito de todo o sempre que está no topo sempre esteve no topo e há de estar sempre no topo é obviamente música por favor o Titanic é verdade eu nunca vos tinha dito isto nem acho que tinha assim mostrado assim mas sim o meu filme favorito de todo sempre é o Titanic o Titanic vai ser sempre o Titanic vai ser sempre aquele filme ai não sei eu gosto mesmo muito do Titanic o Titanic não é um filme o Titanic é um universo percebem não sei não dá para explicar aquilo não é um filme é uma maneira de viver eu não sei quando falo Titanic fico assim muito empolgada porque realmente eu amo muito o filme ai não sei eu tenho um quadro aqui no meu quarto que eu não vou dar spoiler porque vocês sabem estou aqui em mudanças eu tenho um quadro aqui do Titanic no quarto que eu meu Deus eu armei também um escândalo quando encontrei isto aqui e eu não vou mostrar tenho que ficar atentos no tudo pelo quarto porque depois eu logo mostro basta pelo facto sei lá de ser uma história tão realista mas nós olhamos para as personagens nós estamos a ver o filme e é como se nós estivéssemos mesmo a ver aquilo percebem nós quando pelo menos eu quando vejo Titanic eu não estou pensando isto é um filme não eu penso mesmo porque realmente aquilo aconteceu tudo não é quando eu vejo Titanic entro mesmo dentro da história e adoro muito ah e uma curiosidade engraçada é que quando eu nasci quando eu estava a nascer estava a dar o Titanic o Titanic não estava a dar a música do Titanic no rádio então nós temos aqui em casa toda esta relação nós gostamos muito do Titanic aqui em casa mesmo muito e é o meu filme favorito e mais uma vez é com o Leonardo DiCaprio e ai mais uma vez dos anos 90 não é apesar do Titanic ter o fundado em 1912 e do filme passar-se em 1912 e estou recebendo mensagens de fã clubes vossos está e já vou responder beijinho gosto muito da história apesar de ser trágica não é do barco ter afundado e pronto ter morrido 1500 pessoas meu Deus quem me dera ter uma bola de titânica eu tenho achado aqui duas minhas Julietas já fiquei muito feliz quando encontrei assim mas ter uma bola de titânica era outra então pessoal foi este o meu vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar a voz se gostem em baixo está é muito importante para o nosso canal para eu saber que vocês gostaram deste vídeo e assim pessoal há muitos outros filmes que eu gosto eu sou uma pessoa que adoro muito cinema gosto mesmo muito de ver filmes portanto se vocês quiserem que eu depois gravo outros vídeos assim a falar por exemplo top 5 dos meus filmes de animação favorita ou top 5 dos meus filmes de terror favoritos deixem em baixo nos comentários se quiserem que eu também grave um vídeo assim neste formato por exemplo com top 5 das minhas séries favoritas ou top 5 das minhas músicas favoritas assim mais vídeos deste formato percebem deixem nos comentários que é muito importante deixem em baixo também nos comentários quais são os vossos 5 filmes favoritos porque Isauritos eu adoro muito ler os vossos comentários muito mesmo não se esqueçam também de seguir-me no meu instagram que é isaurapontooficial lá nós estamos muito mais interligados lá nós falamos de mensagens eu faço muito instastory por isso não se esqueçam de seguir lá não se esqueçam também de seguir-me no meu studygram que eu também tenho um studygram por isso é isaurapontostudies lá nós também conversamos muito sobre studies sobre estudos eu posso dar várias coisinhas no meu dia-a-dia por isso não se esqueças de ir lá também seguir não se esqueças de inscrever aqui no canal para nós batermos logo os 8000 isauritos estamos cada vez mais perto meu Deus ainda não acredito que a nossa família isauritos está quase a chegar aos 8000 por isso não se esqueças também de inscrever de partilhar o canal com os teus amigos se gostaste e foi isso pessoal não se esqueças também de ir ver os outros vídeos quando acabares este um grande beijinho para vocês e tchau tchau